só quer aprender uma forma de trabalhar em casa através do youtube sem precisar aparecer e receber comissões todos os dias dessa forma aqui ó só conta que eu já tô conseguindo aqui trabalhar em casa através da internet olha por dia eu consigo 802 629 565 ou seja que eu trabalhava em um mês eu consigo em um dia hoje hoje trabalhando através do youtube em canal de nicho e review enfim eu ensino tudo isso no meu treinamento que eu vou deixar em baixo clique no link da descrição para você saber mais valeu e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva. 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 Se inscreva.